A música é a língua do planeta Terra. Primeiro que a Cooperi foi um movimento cultural de periferia, que transformou um bar na periferia de São Paulo em centro cultural. E que há 12 anos realizou um sarau. E na esteira disso aconteceu uma parceria com o Itaú Cultural, que é o Encontro com os Poéticos. Acho que o bate-papo que eu vou ter hoje com o Bambata, basicamente é saber um pouco da história dele, desde o Black Spades, da gangue que ele participava no Bronx, de como ele vê os direitos civis hoje, de como ele vê a cena hip-hop nos Estados Unidos, de como ele vê a cena hip-hop no Brasil. Eu tenho esse privilégio de falar com essa lenda aí, né? Basicamente é isso. . Era os punk rockers que viriam pra cá pra ouvir o que nós estávamos. E eles me convidam para vir ao lado de as clubes, muitas das rock clubes. Porque eles sabiam que eu estava fazendo muitos punk rock rock, break beats, para um grande público black e latino. Então muitos deles vão visitar a nossa comunidade. E eles amam o hip hop. E eles vão aprender a dança, e nós vamos aprender a dança. Nós até fazemos uma dança em hip hop chamada de punk rock. Não desistência a ninguém de religião. Na Universo Zula Nation, nós temos cristãos, muslims, hindus, heboos. Todos os fãs são bem-vindos, mas é hora de falar a verdade que as pessoas não querem falar. Música é a salvação. Música é a salvação. Calou o personagem. Diante disso, sem nos avisar, despeço o compromisso. Seguiu de viagem e foi catar outro lugar. No bom lugar. Música é a salvação. Música é a salvação. Música é a salvação. Obrigado.